Fala galera do Esporte Tem Sentido, quem tá falando aqui é Matheus Hoje vamos pra mais uma análise de jogador, né? Vamos pra primeira, né? Mais uma, vamos pra primeira análise de jogador Eu vou citar, vou falar dos três principais jogadores hoje no esporte Seu Gustavo, seu Mikael e seu Hernanes Vamos começar pelo Hernanes O Hernanes é aquele jogador clássico, né? Aquele jogador que já tem uma certa bagagem, já passou pela seleção Dispensa comentar sobre a carreira do Hernanes Mas em si, ele no esporte, ele vem fazendo boas partidas Agora, claro, lembrando que o Hernanes, ele não consegue ter uma sequência E o peso da idade, né? Queira ou não queira, meio que pesa Então, mostrando aqui no mapa de calor pra você ver Então, você consegue ver que o Hernanes, ele tem Ele joga mais pro meio Só que ele tem a dificuldade de sair carregando Porque ele é um meio acadenciador Esse é o problema, entendeu? Então, ele meio que não consegue fazer essa transição em velocidade Ele cadencia muita bola Mas o Hernanes é um craque Ele vem fazendo até boas partidas Claro, nas últimas está caindo, mas Por meio a idade, mas Teve partidas que ele se destacou e jogou muito Então, dispensa comentar o Hernanes Nosso 08 Vamos falar do meu G10, né? Do nosso G10, o Gustavo O Gustavo, que é uma cria da base do esporte Vem se destacando Mas ele se destacou mais Nessa partida, quando o Hernanes não tinha questão de jogo E foi no meio ali de criação Jogando como meia mesmo O seu Ricardo Severo Foi o treinador Numa das entrevistas de tantos canais que ele fez Ele disse que O Gustavo Ele é um 10 Um camisa 10 Mas com a velocidade de um extremo Ou seja, isso caracteriza que o moleque Você vê, ele consegue fazer essa transição rápida Então ele consegue sair com a bola no pé arrancando Entendeu? O Gustavo Ele joga hoje mais de ponta Por causa do Hernanes Então o Hernanes fica central Ele fica de ponta Eu não gosto muito dele de ponta Porque ele perde a sua função principal Mas claro Ele é jovem Ele pode aprender sim a função E eu penso que Ele é um excelente jogador Claro, ele está em lapidação Está em criação Mas um dos pontos fracos dele É a batida Que ele não tem aquela força Então Um treinozinho de finalização Ele aprendendo a bater uma Como ele não tem força Com a parte externa do pé Que é a famosa chapada Talvez consiga resolver Muitas vezes É só questão de treino mesmo Então O Gustavo Ele é aquele meia mesmo De armador Então ele se destacou No jogo contra o Corinthians Ele jogou muita bola Ele foi eleito o melhor em campo Ele jogou como esse cara armador Então Já teve Dissolveu muitas propostas É um bom jogador E em questão de tempo Vou estar soltando O mapa de calor dele aqui Para você avaliar E você consegue ver A forma que ele joga Tanto de ponta Quanto no meio Eu vou estar botando ele Jogando com meia No Corinthians E vou estar botando ele Jogando de ponta Você vai ver que ele de ponta Ele não consegue se destacar muito Ele some Porque ele não tem essa característica De puxar para bater Vamos falar agora Do Mikael Que também Passou a mesma situação Do Gustavo Mas o Mikael Cara Ele Fizeram até uma comparação Uma vez Que ele lembra um pouco O Adriano Imperador Ele é mais aquele cara Finalizador Então Não tem como exigir dele Com um corte Com um dibble Mas Aquele cara mais de área Que consegue ficar na área Tem uma boa finalização Ele tem um chute forte Com a canhota Ele já mostrou Que consegue chutar Com as duas pernas Mas ele não consegue Fazer o arranque Mas Se deixar ele perto da área Ou tiver alguém Que abasteça o garoto Ele faz muito gol Cara Então Ele vem fazendo muita felicidade E vem fazendo gols Ele está sendo um destaque Foi o artilheiro do esporte No ano Desde o começo do ano Ele vem se destacando Mas ainda assim Conseguiu perder o posto Para o seu André Então Ele dispensa comentário E para vocês Torcedores Comenta aqui embaixo O que vocês acham Do seu Gustavo André André